Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Esse é o quadro Glossário Financeiro, que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando em você, na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão iniciando a vida ou que têm muito pouco conhecimento sobre as coisas relacionadas aos bancos e aos serviços financeiros em geral. E pra você que já tem conhecimentos mais avançados, os quadros sobre investimentos e finanças seguem normalmente nos outros dias aqui no meu canal, beleza? Então, antes de começar o vídeo de hoje, como sempre, quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações para cada novo vídeo que eu postar. Isso é uma forma de você me dizer que gosta dos meus conteúdos e com isso eu sempre vou continuar dividindo a minha experiência real do mercado financeiro, publicando novos conteúdos aqui pra você. Então, isso é importante pra mim e pro meu canal, beleza? Bom, hoje eu vou te explicar o que são juros. Primeiro, é importante você entender o valor do dinheiro no tempo. O que é isso? Vamos supor que você tem 100 reais hoje e você quer comprar uma entrada no cinema que custa 50 reais. Então, você consegue comprar duas entradas. Mas será que daqui a cinco anos, os mesmos 100 reais serão suficientes pra comprar duas entradas? Ou será que o valor de cada entrada vai ser maior do que 50 reais? Provavelmente vai ser maior, não é verdade? Então, por esse motivo, nós dissemos que 100 reais hoje vale mais do que 100 reais daqui a cinco anos, entendeu? Porque os 100 reais hoje compram mais coisas do que os 100 reais daqui a cinco anos. Então, juros é justamente um custo que você tem pra trazer um dinheiro que tá lá no futuro pro momento atual. Como assim, André? Trazer um dinheiro no futuro pro momento atual? Vamos lá. Olha só, toda vez que uma pessoa vai fazer um empréstimo, o que ela faz? Ela não tem o dinheiro. Então, ela vai pegar um dinheiro que ela vai ter no futuro e ela traz pra hoje. Então, o que ela faz? Ela traz pro momento presente um dinheiro que ela só teria no futuro, depois de poupar por algum tempo. Então, as instituições financeiras, os bancos, vão sempre cobrar o pagamento, né? Quando elas concedem esse empréstimo pra pessoa, não só daquele valor que eles emprestaram, mas também um valor adicional. E esse valor adicional é o juros. Da mesma forma, quando ao invés de pegar dinheiro emprestado, se uma pessoa guarda dinheiro e deposita a mesma quantia em uma aplicação no banco, ela vai receber juros por isso e vai ter um valor maior quando ela fizer o resgate desse dinheiro no futuro. Então, quando alguém da sua família pega um dinheiro emprestado, ela tá deslocando o dinheiro que ela ainda não tem para o presente. Ela tá trazendo o dinheiro que ela ainda não tem pro presente, pegando pra usar. E por isso ela vai pagar um valor de juros, além do valor, do próprio valor que ela pegar emprestado. E se alguém da sua família guarda dinheiro no banco, então ele estará recebendo juros por esse dinheiro que ele guardou no banco, além do próprio valor que ele guardou. Então, por isso, os juros funcionam como um valor de aluguel do dinheiro, que as pessoas que pegam dinheiro pagam esse aluguel, e as pessoas que guardam dinheiro recebem esse aluguel. E você? Você prefere receber juros ou você prefere pagar juros? Então, esse foi o nosso quadro Glossário Financeiro, e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações sobre investimentos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.